Bonita No olho um riso Pedir pra Deus Que fosse eterno Te amar sempre Foi coisa séria Um amor Ultravioleta Teu amor Pelo Pernaria Faz tão menor Qualquer problema Bonita É como te chamo Bonita Meu olho te vê E acredita Que a captura Foi real Bonita É como te chamo Bonita Meu olho te vê E não duvida Que a captura Foi real Te amar Mas sempre foi Coisa séria Um amor Ultravioleta Teu amor Pelo Pernaria Faz tão menor Qualquer problema Bonita É como te chamo Bonita É como te chamo Bonita É como te chamo Bonita Meu olho te vê Meu olho te vê E não duvida Que a captura Foi real Bonita 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 Boa Bonita Boa Boa